Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo esse vídeo agora, dependendo do horário que você estiver assistindo, beleza? Flávio Rocha aqui do canal Uber do Caminhoneiro RJ Pessoal, acabei de receber aqui no meu aplicativo da Uber A seguinte mensagem da Uber, vou estar deixando o print aqui do ladinho pra vocês, tá? São exatamente 15 horas e 15 minutos Hoje, dia 27 do 4 de 2021 15 horas e 15 minutos Beleza? Aí tá aqui, decreto municipal muda a idade do veículo no Rio de Janeiro Já vou deixar esse print aqui Logo entrando aqui, né? Eu vou ler pra vocês aqui a seguinte mensagem, né? Tem um fato curioso aqui, né? Que a mensagem vem acompanhada Tem um fato curioso aqui Fiquem até o final pra vocês entenderem também, né? Mudança na idade do veículo no Rio de Janeiro Olá, Flávio, motorista parceiro da cidade do Rio de Janeiro Poderão dirigir carros com até Com até 10 anos de fabricação É isso aí No dia 16 de março, a Prefeitura do Rio de Janeiro Publicou o decreto municipal número 48612 barra 2021 Que amplia a idade máxima de 8 para 10 anos Para veículos que fazem serviço de transporte Remunerado individual de passageiro Então pulou de 8 para 10 Isso significa que Neste ano, veículos com o ano de fabricação 2011 e 2012 Poderão também receber viagem dentro do município do Rio de Janeiro Com isso, a cidade de Rio de Janeiro Passará a ter mesmo limite de idade de veículo Que as demais cidades da região metropolitana do Rio Mas atenção, mas atenção Em 2022 Com a virada do ano Poderão permanecer cadastrados na plataforma Da UB Apenas carros com fabricação 2012 Então, é óbvio, né? Não precisa nem eles alertar A atenção Se é 2012 2022 Obviamente Até 10 anos 2012 Em diante Que vai passar a valer 2011 Em 2022 Com a virada do ano Passa a morrer Né? Com a virada do ano Poderão permanecer cadastrados na plataforma Da UB Apenas carros com fabricação 2012 Ou Mais recente Né? Isso é fato Sempre obedecendo limite de 10 anos Então é isso aí, galera Agora de 8 pulou para 10 Ficou melhor Mais carros cadastrados Para os motoristas que tem carro antigo Aqueles que tinham carro 2011 Não entrava Agora está legível Para entrar Então Né? Além de 2012 Em 2012 Teve uma folga aí Uma folgazinha, né? Muita gente achava que ia pular fora esse ano 2012 teve uma folga Aí Agora que vem a situação Olha só Se você dirige com carro de fabricação em 2011 Ou mais recente Você poderá dirigir no município do Rio de Janeiro Lembrando que Para dirigir na categoria UberX É aceito qualquer veículo dentro da idade veicular prevista Que tenha Quatro portas Cinco lugares E ar-condicionado Quatro portas Cinco lugares E ar-condicionado Tudo que a gente já sabe Agora que vem a situação Que eu falei para vocês Ficar até o final do vídeo Que Eu vou dar a minha opinião Porque também A Uber, né? Tá Né? Naquela felicidade aí Vamos lá Conhece algum parceiro Que vai poder dirigir Na cidade do Rio de Janeiro Com essa mudança? Então eles perguntam Se você conhece algum parceiro Que vai dirigir na cidade do Rio de Janeiro Com essa mudança Compartilhe com ela a notícia Boas viagens aqui Então, cara Prato cheio para a Uber O Uber está feliz da vida Né? Porque o que está acontecendo? Com essa situação de a gente pedindo aumento de tarifa Aumento do tempo de minuto, né? Na plataforma O aumento de KM Quilômetro rodado É, exclusão Do promo, né? Do Poupa Para quem roda em 99 Também Enfim, pá Várias coisas que a gente está pedindo É, isso caiu como uma luva para eles Porque muitos motoristas Com o carro 2011 Não dirigir Agora vai poder dirigir Já deve estar A partir do dia 16 Para cá Eu vi um amigo meu comentar isso Que um amigo dele Tinha um carro 2011 Que estava fora Do nada Ele recebeu uma mensagem da Uber E ligou lá o carro E o carro O aplicativo Voltou a funcionar com aquele carro Então a Uber O que está acontecendo? Muita gente Com pandemia Entregou carro à deslocadora Entregou carro de particular Quem paga Né? Devido a essa baixa demanda Esse aumento de motorista É Que Muitos vieram depois da Da pandemia, né? Que ficaram desempregados Mas muitos colegas Acabaram Saindo da plataforma Porque não conseguiram manter Os custos Com esses aumentos absurdos De gasolina Tudo que vem acontecendo No mundo desaplicativo Essas baixas tarifas Que já desde 2015 Não tem reajuste Muitos colegas aí Que pagam aluguel De locadora Ou aluguel Particular Não está conseguindo manter Então muitos colegas Entregaram o carro Isso diminuiu Certamente os motoristas E isso incomoda Os aplicativos A Uber, né? Com certeza Isso aí também vai beneficiar A 99 Né? A 99 Pelo menos pra mim Não me mandou nada Então eu acho que isso aí Veio um prato cheio Pra Uber Tá? Então A informação Hoje é essa, galera Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá? Deixa aquele joinha Pra cortar esse seu vídeo Compartilha aí Pega esse vídeo Compartilha Bota no grupo aí De WhatsApp aí Que você participa Se puder Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa seu comentário Vamos trocar uma ideia Beleza? Tentando passar informação Pra vocês aqui Assim Pelo menos eu recebi agora Mas já tinha ouvido Um colega comentar Sobre o assunto Mas pra mim A mensagem chegou agora E eu vou ver se eu publico Esse vídeo Hoje ainda Tá bom? Forte abraço Até a próxima aí Valeu Tchau 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 Tchau